Você deve estar se perguntando agora, Rafael, olha o que é seu, como é que assistir TV tem alguma coisa a ver com a minha vida financeira? Como é que assistir TV vai fazer com que eu gaste mais dinheiro, por exemplo? Se você tem essa dúvida, eu recomendo que você assista esse vídeo até o final, porque é muito provável que você mude a opinião depois disso. Olá, eu sou o Rafael Seabra do blog QueroFicarRico.com e autor do best-seller Quero Ficar Rico. O livro mais vendido do Brasil na semana em que ele foi lançado, de acordo com a revista Veja. Estou gravando esse vídeo para falar sobre como o hábito de assistir TV pode interferir negativamente na sua vida financeira. Mas antes eu já peço para você se inscrever aqui no canal. Logo aqui abaixo tem o botão vermelho que diz inscrever-se, então você clica nele e depois clica no sino para que você seja notificado sempre que um novo vídeo for liberado aqui no canal. Você se mantém atualizado gratuitamente. Falando agora sobre como esse hábito de assistir TV pode prejudicar sua vida financeira. A grande questão que poucas pessoas ainda pararam para pensar é como o marketing e principalmente como a influência do consumismo está entranhado no hábito de TV, na programação da sua televisão. Muitas vezes as pessoas pensam que é apenas nos intervalos comerciais quando passa aquela propaganda. Você pode até pensar de uma forma defensiva. Toda vez que se der comercial eu vou olhar meu celular, me levanto para ir no banheiro, eu vou na cozinha fazer alguma coisa. Mas o problema é que enquanto antigamente basicamente a parte comercial, a parte do marketing estava só nos intervalos comerciais, atualmente ele está em basicamente toda a programação da televisão. Mesmo quando você está achando uma novela, dentro da novela, dentro de algum episódio, ele tem alguma inserção de merchandising, ele tem alguma influência daquele seu ator preferido falando bem de algum produto, ou simplesmente pelo fato de ele estar usando aquele produto, ele vai fazer com que você tenha a intenção de adquirir. Eu não falo isso apenas na questão de novelas, mesmo assim em um jogo de futebol, se você gosta de futebol, muitas vezes, não apenas pelas inserções comerciais, mas também por você começar a desejar a chuteira de um determinado jogador, porque tem lá aquela chuteira com a cor em destaque ou daquela marca em destaque, ou simplesmente a camisa daquele clube pelo fato de você estar usando, pelo fato de ele ter, sei lá, demonstrado uma vitória extraordinária, você quer levar aquela camisa como um marco. E a gente sabe que atualmente uma camisa de futebol custa a partir de 200 reais, então isso é um valor absurdamente alto, mais alto que praticamente todas as outras roupas que você já comprou uma vez na sua vida. Esse hábito da STTV não é prejudicial apenas pelo fato de você estar inerte, deitado no sofá, mas ele é prejudicial porque ele é um dos principais fatores que intensificam, que incentivam o consumismo e incentivam principalmente a compra por impulso. Muitas vezes a gente está vendo uma coisa na televisão, daqui a pouco pega o celular, pesquisa o preço dele de um produto em um determinado comparador de preço, ou já entra naquele seu site preferido e faz a compra de um produto enquanto você está assistindo TV e você nem percebe isso. Então, esse hábito de assistir TV, ele por si só pode prejudicar e ele vai prejudicar sua vida financeira porque ele vai te incentivar a comprar coisas que você não precisa, a comprar coisas por impulso e a ser cada vez mais uma pessoa consumista. E ainda tem a outra ótica, o outro lado, é que ao estar fazendo isso, você está abrindo mão de utilizar esse tempo livre de uma forma muito melhor para você. Eu não falo nem só do ponto de vista produtivo, porque de fato você poderia estar utilizando esse tempo para estar tocando aquele projeto que está lá engavetado e que você sempre pensou em fazer, mas acha que não tem tempo para fazer, que acha que só pode fazer quando largar o seu trabalho. Não, você pode durante o tempo fazê-lo em paralelo. Você também está deixando, por exemplo, de estar estudando, de estar consumindo algum tipo de conteúdo, lendo um livro para estar adquirindo conhecimento sobre algo que é muito mais importante para a sua vida, não só para agora, mas para o seu futuro. Você está deixando, por exemplo, de estar brincando com seus filhos, de estar tendo uma boa conversa com seu cônjuge ou até mesmo estar interagindo com seus amigos, fazendo atividades que são muito melhores para a sua própria vida. Não necessariamente do lado financeiro, mas também. Isso pode impactar o nosso lado financeiro, mas vai impactar a sua qualidade de vida. E que fique bem claro, eu não estou dizendo que é para você simplesmente eliminar o hábito de assistir televisão. Até porque muitas vezes a gente usa isso para dar uma relaxada, para assistir algum filme, para assistir uma série ou, sei lá, quem sabe assistir um jogo de futebol ou seu programa preferido. Mas não faça com que isso seja um hábito duradouro ou uma coisa que você faz todos os dias durante muito tempo. Infelizmente, tem pessoas que chegam do trabalho, comem alguma coisa, deitam no sofá e ficam ali até a hora de adormecer só assistindo televisão. Isso quando não comem assistindo televisão também. A minha maior crítica é esse tipo de comportamento. As pessoas que consomem programas televisivos de uma forma exacerbada passam 2, 3, 4, 5 horas por dia assistindo televisão ou mais, dependendo de quanto tempo livre você tem. Saiba que isso não só prejudica sua vida financeira, mas está tirando de você a possibilidade de fazer coisas muito mais importantes, que podem trazer retornos financeiros, mas que sem dúvida vão trazer uma satisfação pessoal muito maior pela experiência de estar aproveitando esse tempo com seu cônjuge, com seus filhos, com seus amigos ou desenvolvendo projetos que não só lá na frente podem te dar retorno financeiro, mas que imediatamente podem te dar para fazer, podem te dar motivação. algo que talvez você nem tenha no seu trabalho atual. Então sempre que você sentar na frente da televisão, pense sobre essa reflexão, pense sobre isso. Pense em quanto isso impacta a sua vida no sentido de aumentar o seu consumismo, incentivar esse impulsivismo, essa compra por impulso e principalmente estar te tirando a oportunidade de fazer algo muito mais produtivo, algo muito mais satisfatório e até algo muito mais rentável em sua vida financeira. Esse foi o vídeo de hoje. Se você tiver gostado, clique no curtir. Essa é a sua forma de patrocinar esse canal e me mostrar os vídeos que você está mais gostando. Eu quero fazer mais vídeos sobre hábitos financeiros, sobre motivação e toda essa parte de mentalidade que você precisa seguir para melhorar sua vida financeira. Se você clicar no curtir, vai me mostrar que você está gostando. Depois de curtir, compartilhe também esse vídeo com seus amigos e seus familiares. Se ele for útil para você, ele certamente será útil para outras pessoas. Se você tiver qualquer dúvida ou quiser fazer algum complemento, deixe um comentário. Aqui abaixo do vídeo também tem uma caixinha para você deixar o seu comentário. Por fim, mas não menos importante, eu ressalto a importância de você se inscrever aqui no canal. Ao fazer isso, você será notificado e avisado sempre que um novo vídeo for liberado aqui no canal. Eu publico pelo menos dois vídeos por semana. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma